Oi galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, aqui no capítulo 3 eu vou mostrar a vocês todos os colecionáveis, começando aqui por este que eu vou mostrar. Então, basicamente, galera, vocês quando estiverem aqui perdido na floresta, logo no iniciozinho, vocês vão seguindo aqui essa trilha. Chegando aqui nesse cruzamento, vocês continuam pela trilha, não saiam dela, não é preciso vir pra cá pra gente, vocês vão lá pra frente. Vai ter sempre alguém chamando. Ela tá assustada e vocês continuam na trilha até vocês encontrarem aqui uma parte. Vamos avançar aqui mais um pouco. Eu acho que obrigatoriamente vocês vão ter que passar por ali, que é essa parte aqui. Então é só pegar a carta e tá de boa. Nosso próximo, galera, vai ser aqui nessa cabana. Nesse chalé, melhor dizendo. E vocês vão encontrar aqui, se eu não me engano, três colecionáveis. Ou três pistas. Essa aqui é a primeira, mas eu vou passar por ela. E vou apanhar já essa que tá aqui do lado esquerdo. De boa, vamos ver a segunda. A segunda, galera, foi aquela que a gente passou ali. Essa aqui. É só apertar aqui o A e apanhar ela. De boa. No meu caso é o A. De vocês, eu não sei. Nosso próximo, galera, vai estar aqui também, continuando. Vai ser ali naquela mesinha que tá ali, um jornal. É de boa. Nosso próximo, galera, vai estar aqui também dentro. Vocês vão avançar por aqui até ali ao fim. Se vocês apertarem o L1, ele anda um pouco mais rápido. Fica a dica. Vai ser esse aqui. E avançando mais um pouco, galera. No capítulo 1, se você tiver escolhido roubar o braço do motor, você tem que ter escolhido isso. Se você escolheu, vai aparecer uma opção que eu vou mostrar aqui a vocês. Ele deixa cair e ele vai pular no lago. Vocês têm essa opção. Então vocês vão escolher mergulhar. De boa. Ela não percebeu nada. Ah, trouxa. E aqui embaixo. Ele vai se prender ali e tal. Vocês vão encontrar o colecionável que vocês estão procurando. Só continuar aqui com... A corticina que vai chegar uma hora que vai aparecer a opção pra vocês apanhar. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, eu vou nessa. Vamos pegar aqui e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.